E aí pessoal, beleza? Bom, tô aqui rapidinho hoje só pra avisar um negócio pra vocês Que o que que tá acontecendo com a série dos Pictos? Eu não estou conseguindo gravar ela por causa de um problema técnico, tá? Então, pra quem tá acompanhando ela, eu só vou avisar que os vídeos vão atrasar Eu tô aqui no launcher do Atila, eu não ouso entrar no jogo pra gravar Porque toda vez que eu começo a gravar dentro do Atila, isso começou agora essa semana Até o último vídeo que eu gravei semana passada, não tava acontecendo O PC reinicia do nada, ele não desliga, ele reinicia Algum erro tá acontecendo, alguma coisa e eu ainda não consegui descobrir o que é Já chequei pra ver se não é algum tipo de superaquecimento do processador Não é, porque a temperatura não tá nem 50 graus quando eu olho Então, eu tô tentando pra ver o que acontece Já vi integridade de arquivo do jogo, já tentei algumas coisas A última opção é eu reinstalar o jogo pra ver o que que acontece Se eu não tentei ainda, eu vou ver se eu consigo resolver antes Só que eu tô aqui pra avisar então que os vídeos da campanha vão atrasar Porque eu não tô conseguindo gravar Então é isso aí, só avisar que a campanha do Atila vai atrasar E enquanto isso, do Napoleone, que aí continua normalmente Vou ver se eu já posto mais um episódio amanhã Então é isso aí pessoal, espero que vocês entendam aí o motivo do atraso Pra quem está acompanhando a campanha E até a próxima, falou!